Oi gente, tudo bem com vocês? Se você gosta de um bolo com massa amanteigada, você está na receita certa. Essa receita é maravilhosa e eu espero aí que vocês gostem. Mas antes de começar a receita, por favor, se inscreva no nosso canal caso você ainda não seja inscrito. Ative o sininho para receber as notificações e deixa um like nesse vídeo. Bora para a nossa receita? Aqui temos 80 gramas de manteiga derretida, 3 ovos, meia xícara de açúcar, 200 gramas de farinha de trigo, essa farinha preparada e 4 colheres de sopa de leite. Vamos bater os ovos, adiciona o açúcar, mexa bem, vamos adicionar a manteiga derretida, o leite, adiciona a farinha preparada e é só misturar tudo. Ai gente, a manteiga que eu estou usando é essa, tá? E a nossa massa está pronta. Vamos colocar numa forma untada e vamos levar para assar. E vamos levar para assar a temperatura do forno a 180 gramas por 30 minutos. E olha que delícia! Eu vou partir aqui na forma porque o bolo está quente e como não queremos esperar esfriar, então é melhor partir daqui para ele não quebrar. Mesmo ele quente, ele não quebrou. E olha que massa linda! É uma receitinha simples, super saborosa, isso eu posso te garantir. Eu espero que vocês gostem, muito obrigada por assistir o nosso vídeo e fiquem com Deus! E aí